Uma aeronave F-5 da Força Aérea Brasileira caiu em Natal durante os preparativos para o exercício Cruzex 2024. Saiba todos os detalhes deste acidente que aconteceu nesta terça-feira, 22 de outubro. No início da tarde, o caça F-5 da FAB, com o número de série 4866, caiu logo após decolar da base aérea de Natal, no Rio Grande do Norte. A aeronave estava participando dos preparativos para o exercício Cruzex 2024, que tem início previsto para o próximo dia 3 de novembro. Testemunhas que estavam próximas ao local relataram ter visto um paraquedas, indicando que o piloto conseguiu se ejetar antes do impacto. A rápida ação do piloto foi essencial para evitar maiores danos. Segundo informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira, o piloto conseguiu realizar a ejeção com sucesso, e, antes disso, direcionou a aeronave para uma área desabitada, garantindo que não houvesse vítimas no solo. Ele foi resgatado com segurança por uma equipe de salvamento da FAB. A Força Aérea Brasileira informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já iniciou as investigações para apurar as causas do acidente. O objetivo é identificar os fatores que contribuíram para a queda e evitar que ocorrências semelhantes se repitam no futuro. O exercício Cruzex, que reunirá diversas forças aéreas de países parceiros, segue programado para começar no próximo dia 3 de novembro. Nós continuaremos acompanhando as atualizações sobre o acidente. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades sobre defesa e aviação militar no Brasil, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!